Leon BR, o melhor dos clipes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é bocó de couro? Fechou, parceiro? Vou ter medo de saber o que é isso. Fechou, parceiro? O coisa boa, coisa... Só tento mesmo, senhor e o... É o melhor oficial dessa cidade! É o melhor oficial dessa cidade, porra! É isso, cara! 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 Toca! Toca nele pra ver! Toca! Toca pra ver! Se não pega um busão ali, agora! É isso aí, agora manda tocar! Até eu quando virar bandido traficante de merda, eu vou te defender! É isso, meu parceiro! Se precisar aí tu sabe, se precisar, tu só chamar, meu parceiro! É isso! Só no teu botão! Vai lá e bota um turbo nessa chibroca aí! Vou comprar meu carro! Vou comprar meu carro! Valeu! Muda aí o título da live aí, ô Marco! Faz a boa! Caralho, o Centurion fez a boa, cuzão! Pra que trabalhar, pra que farmar? Pra que farmar, família? Ei, eu pensei! Tchau! 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 Tchau!